É isso que é assim, olha. É vídeo? Nossa, acertei. Calma. Só não me foi. Opa, gaguejou por quê? Só não me foi. Eu sou um gato. Sou gaguejado. É normal. É normal. Já o Victor. Já o Victor. Ei, Chardon. E o Marçal Mitológico. E o Marçal Mitológico. Bora ali. Você se foi. Ah, sabe o Chardon? Eu falei assim na cabeça de noite. Suma que é isso. Fata disso. Você não vai ver muito isso. João, João. Não. João! Fala, rapaz. Sua mãe tá dormindo. Desculpa, Lelida. 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 O cara confundiu a mãe do Jardel. O cara confundiu a mãe do Jardel. Fala, rapaz. Lelida. Cícero Corintino, o que que dá? Cícero Corintino. Cícero Corintino. Orienta. O Jardel. Esse ano forma em Direito. Esse ano forma em Direito. Eu tô só, eu tô só em Direito. Cúlculo Corintino. Cúlculo Corintino. Sofrando essa vida por causa de amor. Ih, chibata. Chibata já passou. Ah, chibata foi dançador. Ele, ele, ele merece uma pessoa. Que veio amar ele como ele é uma pessoa. Isso não aconteceu até hoje. A Lidia, você trabalha em dois empregos. Não, Lidia, eu trabalho não. Não, Lidia, eu trabalho não. Eu tô usando como o exemplo feminino da pessoa que você merece. Calma, que certo da vida. Eu acho que eu não sei. Eu não sei. Então tá, uma pessoa menor. Hipoteticamente, uma pessoa igual a Lidia. Piorou, piorou. Vamos trazer a Carol de volta, vamos trazer a Carol de volta. Falta, Carol. O cara faz faculdade. O Jardão não sai pro lugar não. O Jardão merece uma pessoa que venha... Mesmo pensamento que ele, crescer igual a ele. O Jardão merece uma pessoa igual a ele. O Jardão merece uma pessoa que venha pensar igual a ele. O Jardão merece uma negona de respeito, é isso. Isso. Ou o Franquela, não sei, eu gosto disso. O Neguinho merece uma pessoa. O Neguinho merece uma pessoa. O Neguinho já tem filho. O Neguinho já tem filho. O Neguinho merece uma pessoa prototênica. O Jerão merece uma pessoa igual a ele. Lionel merece uma pessoa que venha pensar igual a ele. Se ele gosta de o Loro foi, mas se fez. A gente não sai pra amarelo qual o Parque. O Pedro 07... O Carlinho merece uma pessoa que venha pensar igual a você. O Carlinho merece uma pessoa que penso igual a ele, faz justified nem vida. O Europeia 93%. O problema imi SoftwareMil bardzo querido. O Polig почему não é tanto tantensamente que a gente que a gente e a Vlier. já foi a fórmula . Não, meu irmão! Ô, japonês! Devolve! Devolve! Olha, levou o coração. O que é só um japonês por esse vício? Eu achei o rolê. João Vitor vai ser meio terminado agora. Ah, eu não sei. Eu sou um rolê, estudam artes especiais. Que te aceita como você é. Que é a criação da vida. É isso, gente. Foda. É isso daí. Foda bem onde é isso.